Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Uma forma feita com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar para vocês do segredo, o segredo da plenitude, da totalidade das bênçãos de Deus. Você que é a criatura que tem sofrido, embora você seja uma pessoa religiosa, caridosa, uma pessoa que não faz mal a ninguém. Mesmo assim, você tem sofrido em muito, 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 muito. Por quê? Você fica perguntando, por quê, meu Deus? Por que que eu não faço mal a ninguém e as pessoas, mesmo assim, me fazem tanto mal? Por que que eu sou uma pessoa que não faço nada de mal a ninguém e sofro tanto? Por que que eu sou uma pessoa que não faz mal a ninguém e sofro tanto? Aquilo que dá para você a direção de Deus, do Espírito Santo para a sua vida, para a vida de quem quer que seja, quem crê, quem acredita e quem pratica as suas palavras ou seus conselhos. Vamos ver esse texto, vamos meditar nele para que você possa descobrir por que que você sofre tanto, por que que você tem gemido tanto. Aí está o versículo chave, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas e todas as coisas os serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que você tem que fazer, em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E diz, mas como é que eu vou fazer isso? O que que eu tenho que fazer? É frequentar uma igreja? É ser membro de uma igreja? Não, minha filha, não é nada disso. O que se trata do reino de Deus é buscar que Jesus venha reinar dentro de você. E aí você tem o reino de Deus dentro de si. E aí você carrega o reino de Deus dentro de si para onde quer que você vá. O reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, a vida ilibada, uma vida íntegra, uma vida correta, justa, uma vida sem ficar, sem ter que dar satisfações a quem quer que seja, da sua, de erros, de falhas, de fracassos, uma vida limpa, uma vida absolutamente limpa. Aí você anda de cabeça erguida e não vai ter dúvida, não vai ter dúvida, porque o que faz a pessoa ter dúvida é justamente o pecado. O pecado é o que faz a pessoa ser escrava, escrava do sofrimento, escrava do próprio pecado. Então, quando ela deixa o pecado, ela fica livre, ela é totalmente livre. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, significa você ir com sede em busca do reinado do Senhor Jesus Cristo dentro da sua vida. Ora, vamos pensar bem, vamos pensar bem. Você sabe que Jesus, quando falou, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Buscar o primeiro, o reino de Deus, exige sede, exige fome, exige que a pessoa se entregue 100%, completamente, na dependência de Deus, na dependência de Deus. Agora, é claro que isso vai envolver um sacrifício. E, normalmente, a pessoa só está disposta a sacrificar quando ela chega no fundo do poço, no fundo do fundo do poço. Porque, enquanto ela aguenta o sofrimento, ela vai postergando, ela vai esperando mais um pouco. Enquanto a dor de barriga não chega ao limite, aí ela vai aguentando, ela vai postergando. Mas chega um momento que não tem mais jeito. Então, é nesse momento que Jesus diz, buscai o reino de Deus. Buscai o reino de Deus. Busque que, peça a Deus que ele venha fazer morada dentro de si. Que ele venha fazer a vontade dele dentro da sua vida. Quando a pessoa, então, abre mão da sua vida, abre mão das suas vontades, abre mão dos seus desejos, e anda de acordo com a justiça, a palavra de Deus, então Jesus garante, todas as coisas lhes serão acrescentadas. Mas todas as coisas, é, todas as coisas, tudo que você precisa vai ser acrescentado. Agora, é claro, é óbvio que, para você chegar a esse patamar onde você está completamente satisfeita, você vai enfrentar lutas, desafios, você vai enfrentar perseguições, calunhas, injustiças, você vai enfrentar tudo o que não presta, porque tudo o que não presta, que esse mundo se nos apresenta, é para desviar a nossa fé, é para fazer com que a gente desista, desanime da fé, do reino de Deus. Porque o mal sabe que, quando a pessoa entra no reino de Deus, quando a pessoa se deixa reinar pelo Senhor Jesus, na sua mente, seu coração, o novo coração, então, o mal sabe que a pessoa já não é mais dele, já não pode mais, ele já não pode mais ter acesso àquela criatura. Aí a pessoa pergunta, mas o mesmo que, que coisas vos serão acrescentadas? Jesus fala das coisas que serão acrescentadas no versículo anterior, ele diz assim, olha só um segredo do reino de Deus, não andeis, pois, inquietos, ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. quer dizer, uma pessoa que anda ansiosa pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo que vai vestir, pelo que vai fazer, pelos seus próprios sonhos, pelas suas próprias realizações, essa pessoa vive, vive sufocada, aprisionada, refém desses desejos, e acaba não conseguindo nenhum deles. Por quê? Porque quando a pessoa anda inquieta, quando a pessoa anda ansiosa, ela anda na dúvida, ela anda na dúvida, ela anda com medo, ela está, digamos assim, intranquila, ela não sabe como tomar atitudes, não sabe fazer as escolhas, e aí ela acaba sofrendo as consequências deste mundo vivo. Você sabe que o segredo da vida é a fé, a fé em Deus, e a desgraça das pessoas é a dúvida. Toda a desgraça das pessoas se resume na dúvida, e toda a bênção das pessoas se resume na fé. Então, de um lado nós temos a fé, que o reino de Deus nos dá, garante. Do outro existe a dúvida, que é o reino desse mundo, que faz as pessoas viverem na tristeza, na angústia, na ansiedade, na preocupação, na irritabilidade, naquela angústia. As pessoas vivem assim, por quê? Porque lhes falta a fé, lhes falta a fé, a fé viva no Deus vivo. Mas a fé viva no Deus vivo só vem quando a pessoa se deixa ser dirigida, conduzida, reinada pelo próprio Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da fé. Então, se você tem o Espírito da fé, minha amiga e meu amigo, que é o que vive dentro de você, que vai reinar dentro de você, você vai ter, obviamente, a garantia, a confiança de que Deus vai lhe assistir com todas as suas necessidades. Ele diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, que são as coisas, são as ansiedades banais desse mundo, aí Jesus diz, dê certo, com certeza, vosso Pai Celestial sabe, bem sabe, bem sabe, que necessitais de todas estas coisas. Quer dizer, se a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo o que você precisa vai ser acrescentado. Agora, vai ser acrescentado no seu momento certo, no seu devido tempo. Não é porque você, que o Senhor Jesus entrou dentro da sua vida, fez de você o templo morada do seu Santo Espírito, que a sua vida vai estar uma beleza pelo resto da vida até a morte. Não, você vai enfrentar sempre lutas, dissabores, problemas, você sempre vai enfrentar problemas. Nós todos enfrentamos problemas. Se Jesus enfrentou problemas, se todos os heróis da fé no passado enfrentaram problemas, o próprio rei Davi, que era rei, enfrentou problemas. Ele era rei, mas enfrentou problemas. Não existe ninguém nesse mundo que não enfrente problemas. Os presidentes dos maiores países enfrentam problemas, todos enfrentam problemas. Mesmo as pessoas mais ricas do mundo enfrentam problemas. Todos nós temos problemas. Agora, a diferença é que quando você está no reino de Deus, se você anda na justiça de Deus, Então, você tem certeza que todos os problemas que você enfrenta vão dar em nada, porque você vai vencê-los. No final das contas, Deus vai suprir todas as suas necessidades, de acordo com a vontade dEle e no momento, no tempo certo dEle. Mas aí, a pessoa que entrega a sua vida, ou custa, ou tem sede de receber o reino de Deus, ou o Espírito do reino de Deus, o Espírito Santo, então, ela com certeza, com certeza, vai ter a confiança de esperar as coisas acontecerem no seu momento certo, no seu dia certo. Então, minha amiga, meu amigo, eu vou dizer para você, eu tenho problemas, eu tenho os meus problemas pessoais, mas eu não vivo inquieto, eu não vivo ansioso, eu não vivo sem paz, eu não vivo sem alegria. Os problemas não me afligem. Por quê? Porque nós confiamos que a minha vida, se ela está na mão de Deus, Ele vai cuidar dela. Isso é problema dEle. Os problemas que eu tenho, é problema do meu Deus. Porque eu sou dEle. Eu pertenço a Ele, eu silvo a Ele. Então, os meus problemas, por mais difíceis, complicados que sejam, eles são do meu Deus. Ele é que vai cuidar de mim. Então, a gente, quando entra no reino de Deus, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem essa tranquilidade, essa paz. Todo dia eu estou aqui falando da paz. Todos os dias eu estou falando aqui do Espírito Santo, da salvação, da alma salva. Todo dia eu estou falando aqui, mas nem todos estão interessados naquilo que Jesus quer dar. Jesus quer saciar a sede principal, que é a sua alma. Mas você não vê assim. Você pensa que a sua alma se restringe ao seu exterior, às suas conquistas, aos seus projetos pessoais, aos seus sonhos. E a verdade é, minha amiga, meu amigo, que se a gente não resolver os nossos problemas primeiro, dentro de nós, os problemas interiores, de jeito nenhum a gente vai resolvê-los do lado de fora. Então, quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, a gente resolve o problema interior. Resolver o problema no interior, as coisas exteriores vão acontecer no seu devido tempo, na sua hora certa, porque a gente confia que Deus cuida da gente. Ele cuida de mim. Ele cuida de você, que entregou a sua vida. Claro, as lutas nós temos, mas todas as lutas que nós temos, nós vamos acabar vencendo. No final, nós vamos vencer. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa fé. Essa é a fé inteligente. Não é porque eu tenho o Espírito Santo que eu vou viver uma vida sem problema. Não existe isso. Não existe mesmo. Se o próprio Filho de Deus, Jesus, que era cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo, ele teve problemas toda a sua vida, foi o Espírito Santo quem o levou, inclusive, para o deserto. Por quê? Porque o Espírito Santo queria ensiná-lo a permanecer, ensiná-lo a ser confiante, ensiná-lo a perseverar. Isso é extremamente importante. Mas, no final, ele venceu. Morreu, mas ressuscitou. Não é bacana isso? Ele morreu, sofreu, gemeu. Mas, ressuscitou e está sentado à direita do Pai, do Deus Pai. Então, olha o conselho dele para você, para a sua vida. Bicho, você agora entende o que eu estou falando. Você entende o que Jesus falou. Você sabe exatamente o que Ele quer falar para você. Agora, obedecer, são outros que... Saber é uma coisa. Colocar em prática é diferente. Então, minha amiga, pense nisso. Pense nisso. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Mas você tem que aceitar, acatar, submeter a esse plano e se entregar e obedecer a sua voz, a sua palavra. Graças a Deus. Deus tem um plano em cada criatura E aos astros Ele dá o céu E a cada rio Ele dá um leito E um caminho para mim traçou A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei, meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Irei E em seu querer Encontro paz na vida E bênçãos que jamais gozei Embora venham lutas e tristezas Tenho fé Tenho fé Que Deus me guiará A minha vida Eu entrego A Deus Pois o Seu Filho Entregou Por mim Não importa onde for Seguirei, meu Senhor Sobre terra ou mar Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Irei 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 Amém Amém Essas fotos aí O antes e o depois Mostra a transformação que Deus fez, né? Mas Essa transformação não foi De uma hora pra outra Não foi Do dia pra noite Não As pessoas tiveram que ir Com sede Até o Senhor Jesus As pessoas tinham que ter Estar Elas tinham que estar Digamos assim Desesperadas Desesperadas pra chegar até Jesus E nem sempre as pessoas estão assim, né? Inclusive Você que está me assistindo Nesse momento Que tem um Caso perdido Você é uma pessoa perdida Está desorientada Então você é a pessoa certa Você é aquela pessoa Que não tem ninguém por si Você é a pessoa solitária Abandonada Largada no mundo Aliás Largada não Você foi Jogada no mundo E o mundo Criou você Fez de você Uma pessoa Violenta Como se fosse um animal Minha amiga Meu amigo É você mesmo Que nós convidamos Para participar De uma reunião Na Igreja Universal Do Reino de Deus Qualquer Igreja Universal Do Reino de Deus Mas Você por exemplo Que gostaria De ter uma mudança De vida Uma transformação De vida Uma nova vida Uma vida Completamente Distinta Daquela que você tem vivido Então Nós estamos Trabalhando pra isso Agora é claro Se você Você assiste a reunião Porque gosta Você assiste aqui O programa Você gosta Você está sofrendo Mas não chegou O ponto De chegar assim Por favor Meu Deus Me ajuda Tenha misericórdia de mim Porque eu já não aguento mais Você não chegou no momento No limite Da sua dor Enquanto você não chegar No limite da sua dor Talvez você aguente Mais um pouquinho Sofrer E continue sofrendo Não precisa vir não Mas se você Está desesperada 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 Então você é a pessoa certa Você que já foi Já perdeu tudo Você está na miséria Você está completamente miserável Você não tem mais nada Na vida a perder Você não tem nada A única coisa que você tem Que lhe sobrou É uma vida Você ainda respira Você tem ainda O fôlego da vida Então se você tem E quer mudar Essa situação Venha na igreja inversal Do reino de Deus Participe Da fogueira santa Lá Do De Haram Sair Para sair dessa vida Desgraçada Que você tem vivido Para chegar à terra De Canaã Essa é a proposta De Deus Para você Nós vamos assistir Agora o testemunho Da dona Marilice E você vai ver O que que Como é que começa O sofrimento de uma pessoa E como é que Esse sofrimento termina Tem um O sofrimento Tem um início Mas também tem um fim Quando a pessoa Tem um encontro Com o Senhor Jesus Quando coloca O Senhor Jesus Em primeiro lugar Na sua vida Vamos assisti-lo Por favor Meu nome é Marilice Sou do interior de São Paulo Cheguei em São Paulo Com 14 anos Fui trabalhar E tinha assim Uma família Bem desestruturada Meus pais brigavam muito Inclusive Chegou até a se separar Trabalhando Eu Conheci o meu marido Trabalhava numa empresa Aí ele veio trabalhar lá E aí começamos a namorar Namoramos 5 anos Nos casamos Tivemos dois filhos Mas eu sempre tive Uma desconfiança dele Porque ele Ele olhava muito Para as mulheres Ele chegava À tarde em casa Aí cheirava a roupa dele Mexia nos documentos Na carteira Para saber se tinha alguma coisa Até que um dia Eu fiquei sabendo Eu tinha uma amiga muito íntima E eu sempre contava Era como irmã para mim Contava todos os meus segredos Para ele Para ela Dele Tudo Que eu estava passando Uma situação difícil Lógico Ele está te traindo Você não consegue enxergar isso? Marilice Tem que arrumar alguém Porque não é possível Você está sempre sozinha Ele está sempre enganando você E aí um dia Eu fui Comecei a me envolver Com um rapaz Aí ela Contei para ela Aí ela Imediatamente Foi contar para ele Achando que ele Ia me deixar Para ficar com ela Eu tenho vergonha Às vezes de falar isso Porque Foi o que eu achei No momento Assim Falei Não meu Deus Eu estou muito só Eu tinha uma solidão Tremenda Eu tinha assim Não conseguia dormir à noite Tinha uma depressão Terrível Porque eu sentia muita falta dele Aí ele contou Que Que tinha me traído Com aquela pessoa Eu falei Não é possível Meu Deus Uma pessoa Que eu Que eu acreditava Que eu Era minha confidente E era tua amante Aí eu Desespero Meu marido Foi perdendo A vontade De trabalhar Eu sei que nós Fomos perdendo tudo Fomos perdendo tudo Perdemos Vendemos casa Perdemos Não sei onde foi Parar o dinheiro Teve época Que não podia nem fazer Prova As crianças não podiam Ir na piscina Não podia A gente não pagava Condomínio Não pagava nada A gente deixou Perdemos tudo Tudo que tínhamos Eu sempre fui Procurava em tudo Quanto era lugar Era esoterismo Era espiritismo Onde falava Vai lá que vai ter uma solução Para você Eu ia Então eu comprava Tudo quanto era livro Eu ia num lugar Olha tem que estudar isso Eu comprava Eu tinha mais de 430 livros De esoterismo Espiritismo Catolicismo Tinha bíblia Todo lugar Todo país que eu ia Eu pegava as bíblias As bíblias que tinha Eu tinha 11 bíblias Mas eu Eu li assim Para mim Como se fosse um livro Normal Como aqueles outros livros Que eu tinha em casa Aí Eu tinha uma mulher Uma Uma obreira Da igreja universal Que trabalhava conosco Aí ela Falou assim Dona Marili Está acontecendo alguma coisa Com a senhora? Me ligou Perguntando se estava acontecendo Porque eu não paro De pensar na senhora Eu falei Não Não está acontecendo Ela falou Está sim Pode falar para mim Aí eu falei para ela Eu falei Olha O Álvaro está perdendo tudo Nós estamos desesperados Porque Teve traição E tal E contei tudo para ela Ela falou Olha Eu vou aí E vou levar a senhora Na igreja Ah, que igreja que é? Ela falou Ah, na igreja universal Eu detestava a igreja universal Eu ouvia falar do bispo Tudo Eu tinha muito preconceito Mas Eu estava tão desesperada Chegou uma hora Que eu falei Não, não tenho mais Não tenho outro caminho Eu tenho que ver Eu vou lá Para conhecer, né? Se todo mundo fala Que resolve Se ela está me falando Que resolve Então eu vou Vou lá Para fazer o teste, né? Se realmente É isso que eles falam Aí eu cheguei lá Eu olhei assim Na igreja Falei Meu Deus Aqui é uma coisa É diferente De tudo aquilo Que eu já ouvi Quando eu comecei a ouvir A palavra de Deus Que eu ouvi O falar Que conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Aquilo falou muito forte Dentro de mim Eu falei Meu Deus, qual é esta verdade? Aí eu vim na quarta-feira Era uma reunião Com o Bispo Macedo E eu ouvi ele falar De salvação Falei Meu Deus Mas que salvação É essa? Coisa isso Como é que tem? Existe o inferno Existe o diabo O diabo é folclore Eu nem acreditava Que existia o diabo Ele pediu Para a gente ir à frente Eu fui Aí na minha Eu achei uma petulância Eu chegar nele e falar Bispo Não dá para o senhor Fazer uma reunião Para o senhor esclarecer Essa coisa de salvação Eu quero entender Sobre salvação Falei Mas senhora Toda reunião Nós falamos de salvação Ah Mas eu não sabia Nunca tinha ouvido Aí depois Ele me chamou Explicou direitinho Que era salvação Tudo Para eu ficar firme Eu vou buscar Esse Deus Que tanto fala Eu vou buscar o Espírito Santo Eu vou mudar a minha vida Aí eu comprei O Orixás Caboclos e Guia Comecei a ler Aí eu falei Meu Deus Olha aqui toda a verdade E aí eu ficava assim Mas e esse Deus? E esse Espírito Santo Que todo mundo fala? Eu quero conhecer o senhor Eu já fui em tantos lugares Que falavam do senhor Mas eu não conheço Está faltando algo dentro de mim Eu sinto vazio Eu quero sentir a tua presença Na minha vida Verdadeiramente Eu fui enganada há muito tempo Eu me equivoquei muito Mas agora eu quero a certeza Que o senhor está em mim Que o senhor vai fazer algo dentro de mim Essa transformação E foi numa quarta-feira E eu busquei com muita força Eu falei Senhor, é tudo ou nada Eu quero o senhor na minha vida Eu já fiz tudo o que o senhor pediu Eu já me transformei Eu já Eu sou fiel nos dízimos Eu sou tudo Mas está faltando alguma coisa Naquele momento Eu senti Deus Entrando em mim Uma alegria tão grande Tão grande Que assim que eu não Eu não conseguia Expressar Aí eu saí dali Todo lugar que eu ia Eu falava de Jesus Eu ia no shopping Ia nas lojas Começava a conversar com as vendedoras Falava, você conhece Jesus? Você já foi na igreja universal? Comecei a querer ganhar o mundo para Jesus Porque a transformação é tão grande Tão grande Que a gente fica Querendo que o mundo Participe da tua felicidade É uma certeza Eu tive certeza absoluta Se alguém falasse Não, não é Fala, não é Eu tenho essa certeza dentro de mim Deus mora Está em mim Eu falava assim Eu vou Eu sou católica Nasci católica Eu vou morrer católica Mas agora Eu nasci do espírito Na igreja universal E aqui eu vou morrer Nesse 21 anos Que nós estamos na igreja universal Nós já passamos por muitas lutas Muitas Mas O espírito que está em mim Que nos fortalece Nós vivemos de fé em fé Nós De altar em altar Toda Sempre que nós Que vem uma campanha Nós subimos ao altar Nós não abandonamos o altar Porque a nossa vitória Vem do altar Hoje nós temos Tudo Tudo realizado Em todas as áreas da nossa vida Pagamos todas as nossas dívidas Meu casamento maravilhoso Meu marido Eu falo que ele é Ele me faz rir Ele está sempre de bom humor Ele é um homem de caráter A maior riqueza A maior tesouro Que eu tenho É o Espírito Santo Ele Ele me dá tudo Tudo aquilo Ele suple todas as necessidades Se eu tivesse rios de dinheiro Não seria tão valioso Quanto esse espírito que habita em mim Eu agradeço a Deus Dia e noite Por ter descoberto essa verdade Por ter esse encontro verdadeiro Com esse Deus maravilhoso Que eu pensava que eu conhecia E eu vim conhecer aqui E hoje eu vivo ele 24 horas Eu vivo por ele Porque eu sei que eu tenho Para onde eu vou Porque eu tenho Ele me dá essa certeza Como agradecer A meu Deus O que fez por mim Benção sem medida Para provar O seu amor Sem fim Nem anjos Podem expressar A minha eterna gratidão Tudo que sou Tudo que sou E o que vier a ser Aqui Eu agradeço a ti Adeus Adeus Toda glória Adeus Toda glória Adeus Toda glória Elas pensam sem fim Com seu sangue salvou-me Seu poder transformou-me Adeus, toda glória Elas pensam sem fim Quero viver pra ti Tua vontade cumpre Se algum louvor ganhar Quero entregar ao meu Salvador Com seu sangue salvou-me Seu poder transformou-me Adeus, toda glória Pelas pensam sem fim Quero viver pra ti Tua vontade cumpre Se algum louvor ganhar Quero entregar ao meu Salvador Com seu sangue salvou-me Seu poder transformou-me Adeus, toda glória Pelas pensam sem fim O que podemos aprender na Escola da Fé Inteligente Toda quarta-feira Você pode aprender muito mais da Palavra de Deus E aplicar na sua vida os ensinamentos da fé Para continuar a caminhada cristã Você aprende como vencer o pecado e as tentações Orientação certa para receber o Espírito Santo Resistência contra os inimigos da fé E a oração para fortalecimento espiritual Ensinamentos da palavra de Deus Ensinamentos da palavra de Deus Que certamente irão influenciar a sua vida E o seu comportamento e as suas atitudes Se você deseja ser uma pessoa melhor Um cristão melhor A Escola da Fé Inteligente Precisa fazer parte da sua semana Por isso, esteja conosco em uma aula prática Toda quarta-feira 15 horas e 20 horas No Templo de Salomão Ou em uma Universal O best-seller polêmico Com mais de 3 milhões de exemplares Orixás, Caboclos e Guias Deuses ou Demônios De autoria do Bispo Edir Macedo Proibido pela justiça por 7 anos Relata histórias marcantes de pessoas Que serviram e foram iludidas Por espíritos malignos No próximo dia 2 de agosto O grande relançamento do livro Orixás, Caboclos e Guias Deuses ou Demônios Deuses ou Demônios Que o que está dentro desse livro É libertador É libertador Transformador Transformador Porque remove Remove Aquelas mentiras Transvestidas de verdade Que os guias Os orixás, os caboclos Os guias Passam para as pessoas Levam as pessoas E que as pessoas E que as pessoas Ficam até escravizadas Por eles Então eu queria que você Lesse esse livro Faça um exame Eu queria que você Julgasse O que que ele Está ali Falando Porque você Especialmente Você que já frequentou Ou que frequenta Um centro Espírita Com certeza Você vai Vai entender direitinho O que que Por que que a sua vida Está assim Por que que a sua vida Não cresce Não desenvolve Você serve os espíritos As entidades Você faz oferendas Você faz tudo direitinho Mas chega na hora Acontece um desastre Chega na hora Recebe um revés Aí você diz Você reclama para o guia Vem cá Poxa Eu fiz tudo certinho Mas por que que você Não me atendeu Aí ele vai dar Uma justificativa E assim vai levando Você Dia após dia Ano após ano E de repente Você é aquela criatura Que está anos Anos Lá dentro Servindo aos guias Mas Eles Só servem você Com sofrimento Dor Com infelicidade Você pode ver As pessoas que Frequentam Que dão ouvidos A essas entidades Sempre tem dor De cabeça Constante Insônia Nervosismo Tristeza Depressão Vontade de suicídio As pessoas Mesmo escravizadas Elas continuam Servindo Servindo Essas entidades E as entidades Não fazem nada Por elas Pelo contrário Pelo contrário Se essas entidades Eu pergunto a você Se essas entidades Fossem tão fortes Assim Tão poderosas Assim Por que que eles Não teriam me destruído Por que que eles Não me destruíram ainda Eu escrevi um livro Sobre eles Contando as verdades Mas por que que eles Não me destruíram Por que hein Esse é o segredo Que eu quero dar pra você Quanto mais Você serve Esses espíritos Mais você sofre Não é verdade Então minha amiga E meu amigo Pense bem Leia esse livro No dia 2 agora Dia 2 de agosto Vai ser o lançamento Desse livro Em todas as igrejas Universal Do reino de Deus E você Vai ter oportunidade De ter acesso As verdades Que tem sido Escondidas de você Vamos assistir agora Um fake news Que fala também Das mentiras E que finalmente Foram reveladas Com a verdade Que liberta Vamos assistir por favor Meu nome é Rubens Eduardo Gielfi Tenho 53 anos E sou executivo De negócios Eu posso dizer Que fui vítima De fake news Inicialmente Em abril de 87 Quando no estádio Do Maracanã Através de uma cobertura De uma grande Empresa de televisão De comunicação No meio da reunião Alguns obreiros Ou vamos dizer assim Alguns auxiliares Transportavam sacos Que provavelmente Se induzia na reportagem A dizer Que era o dinheiro Que os fiéis Estavam levando E também Que eles Tinham assim Algum vínculo Com as fax Em termos de Tráfico de entorpecentes De que a igreja universal Visava Se tornar milionária Que o bispo Edir Macedo Estava se tornando O homem mais rico Não só do Brasil Mas do mundo O bispo Edir Macedo É assim Uma pessoa assim Falava assim É um charlatão Uma pessoa que tem O dom da palavra Que consegue manipular As pessoas Que faz uma lavagem cerebral E as pessoas Crempiamente E o seguem De uma forma assim Totalmente acéfala Quando ele foi preso Aquilo me encheu A alma de alegria De felicidade Falei Poxa Graças a Deus Soltei até um palavrão Na época Dizendo Foi preso É mais um bandido Na cadeia Não é um assassino Não é um ladrão Não é um estuprador Mas é uma pessoa Que está levando Conduzindo pessoas A uma cegueira espiritual Se encontrasse O bispo Edir Macedo Na época em que eu vivia Todo esse preconceito Contra a igreja universal E com certeza Iria chamá-lo de ladrão De mentiroso De falso profeta E tudo isso Foi me deixando assim De uma forma assim Falando Nossa São monstros Talvez sejam Uma denominação De anticristos Vamos dizer assim A minha vida Era uma vida Totalmente desregrada Eu já tinha tido Um casamento fracassado Estava no segundo casamento Fracassado também Separado Adquiriu o vício Da bebida alcoólica Bebia muito Bebia todos os dias E tinha a questão Do vício do cigarro O vício do cigarro Assim chegava a fumar Duas carteiras de cigarro Por dia Ou seja Quarenta cigarros Nos finais de semana Três maços Por dia E também tinha o vício Da prostituição Então era uma vida Totalmente destruída Uma vida totalmente Promíscua Uma vida totalmente De vícios E uma vida Totalmente desregrada Eu resolvi vir Para a igreja universal Porque eu cheguei Num fundo de poço Onde eu bebia Fumava Aí já não estava Tendo mais vontade De trabalhar Aí já começava A ter alguns pensamentos Falando assim Eu não presto Para mais nada Eu me destruí Eu sou a vergonha Da minha família E aí a minha esposa Que nós estávamos separados Ela falou assim Para mim Eu estive lá Na igreja universal E na sexta-feira E gostaria que você Fosse comigo para lá E aí durante a semana Eu comecei a ver Algumas mudanças nela Ela começou a me ligar Comportamento Atitudes E eu falei assim Poxa Eu quero ver Que Deus é esse Que você está falando Aí eu falei Poxa meu Deus Eu estou indo Para aquele lugar Onde eu critiquei tanto Inclusive o líder O pastor O bispo Edir Macedo Mas eu vou lá E vim para o templo De Salomão Numa sexta-feira Cheguei aqui Foi uma explosão De sentimentos Uma vontade muito grande De chorar Uma paz muito grande E escutar a palavra Foi uma coisa maravilhosa Naquela reunião E aí no domingo Já seis horas da manhã Eu levantei Para vir para a reunião Das nove e meia Porque na primeira reunião Eu tinha me limpado A casa estava varrida Adornada Mas eu precisava Fortalecer a casa Para que o inimigo Não viesse a destruir Tudo aquilo Que eu estava tentando Construir Houve uma diferença Muito grande Na primeira reunião Depois da reunião De falar Olha então Quem vai fazer A sua oferta Quem vai trazer Vai trazer o seu dízimo Pode ser em dinheiro Temos aqui as maquininhas Eu falei Meu Deus do céu Maquininha Dinheiro Dízimo Oferta Mas Poxa Eu estou aqui Eu estou vendo Olha a grandiosidade Desse templo Olha a grandiosidade Dessa obra Olha como eles recebem As pessoas Sem preconceito Olha como eles Resgatam almas Eu vi os testemunhos Das pessoas Que já estavam Há algum tempo E eu pensei comigo Falei Para a obra de Deus Funcionar Para a obra de Deus Valer Para aquilo que eu estou sentindo Poder ser verdade Dinheiro não cai do céu Alguém tem que se manter Então obviamente Que são As pessoas que vêm aqui São os fiéis São os dizimistas Fieis Que ajudam a obra E eu falei E eu vou ajudar a obra E quando eu vi Eu já estava ajudando E aquele preconceito Parece que foi tirado Hoje a minha vida Está totalmente transformada Sem o vício do cigarro Sem o vício da bebida Sem o vício da prostituição Trabalhando Prosperando Alguns contratos Que eu não conseguia fechar Consegui fechar Consegui ser abençoado Meu casamento Se transformou Numa bênção Não só a convivência Com a minha esposa O meu relacionamento Com as minhas filhas Tudo foi transformado Hoje as pessoas falam Poxa Dá gosto de conversar com você Dá gosto de ter aqui A tua companhia A tua convivência Se transformou em tudo Olha Eu me sinto Muito lesado Por ter acreditado Nessas fake news Por ter sido levado Por opiniões Influenciáveis De outras pessoas Por me deixarem Influenciar Porque se eu tivesse Vindo antes pra cá Eu poderia ter sido Liberto do vício Do cigarro Principalmente Que quem ainda tem Um preconceito Contra a igreja universal Contra o bispo Edir Macedo Contra os seus bispos Contra os seus pastores Que venham ver Que venham conhecer A obra Aquilo que se pratica Aquilo que se opera Aqui dentro Venham aqui Testemunhem Venham ver O que é o Deus vivo O que se prega O que é essa igreja O que é essa instituição Faz pra vida das pessoas Pois é Você tá vendo Minha amiga Minha amiga Por causa de uma mentira As pessoas sofrem E não sofrem Por um momento Por um dia Mas sofrem Por muitos anos É o caso Do seu Rubens E tantas outras pessoas Que acreditavam Nas fake news E as fake news Estão aí Rodando A vontade Inclusive Há pessoas Que foram vítimas Dessas fake news Que estão Hoje no cemitério Que se mataram Então Amiga e amigo Só a verdade liberta E se você Está vivendo Uma vida de mentira Só a verdade Vai libertar você Não tem jeito Não tem como Não tem conversa Não tem palavras Não tem conselhos Não tem blá 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 Não tem oração Não tem reza Não tem prece Não tem prece O que tem É a verdade Que liberta Se você vier E ouvir a verdade Você vai se libertar Porque só E somente A verdade Pode libertar Você Dessa mentira Dessa mentira Segunda Segunda De janeiro De janeiro a janeiro Todo santo dia Você É o nosso convidado E você não tem que pagar Nada Absolutamente nada Até porque As pessoas que chegam Até nós Elas chegam assim Falidas Arruinadas A vida Por que? Porque Deus existe Porque essa é a nossa proposta Se Deus existe Ele é grande Ele é todo poderoso Então você que está com a vida Arruinada Tem que ter uma vida transformada Não é verdade? Então É essa proposta Que nós fazemos Para as pessoas Que estão Com a vida Totalmente destruída Nós vamos voltar Daqui a pouquinho Para fazer a oração Mas vamos ter agora Uma matéria Que é interessante Você escutar Eu queria entender O poder desse homem Sobre essa gente Mas também Eles só alcançam Os repovinhos mesmo Gente que não tem Personalidade Das classes mais baixas Eles já chegaram No primeiro mundo Estamos nos Estados Unidos Na Europa Para onde se dir vai Aumenta o tamanho Da quadrilha Estou cuidando Para que dessa vez Ele não passe 11 dias na cadeia O que é isso? Uma intimação Para o senhor comparecer À justiça Esses homens armados Que é assim Que se tratam A quadrilha Essas são as vitas? Não é isso que vocês querem? O motivo É o suficiente Para acabar Com o de Macedo E com a Igreja Universal Eu estou sendo massacrado É um processo novo A cada dia Tudo nós temos suportado Todas as injustiças As infames As percepções E de maneira nenhuma Jamais Procuramos revidá-lo Cheguei onde eu estou Pela minha fé E é ela Que vai continuar a ligar Quando se comete um erro Só existe uma coisa a fazer Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Que criou os céus A luz e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois ele é o teu socorro Tu és o nosso socorro Meu Pai Presente em todos os momentos De tribulação De aflição De angústia Perseguição Maledicência E tudo mais Que esse mundo Se nos oferece Tu tens sido O nosso socorro Bem presente Eu venho sendo Perseguido Injustiçado Caluniado Etc, etc Ao longo De mais de 40 anos Meu Senhor E o Senhor Tem me guardado O Senhor me guardou Tem me guardado E vai continuar me guardando Por conta Da nossa fé Em ti Mas a minha A minha dor Meu Pai A minha dor maior É Ver tanta gente Sofrendo Sem precisar Sofrer É ver tanta gente Gemendo Urrando de dor Sem precisar Desnecessariamente Porque Essas criaturas Não conhecem a ti Não tiveram acesso A tua palavra Não colocaram em prática A palavra Que o Senhor ensina Os conselhos teus Os mandamentos teus A tua lei Então por isso Elas sofrem Elas sofrem Meu Pai Por estarem Apegadas Às mentiras Às enganos Às ilusões Elas sofrem Porque vivem ansiosas Por tudo que Tem prazo de validade Elas têm Um sofrimento Incrível Por conta De coisas Que passam Que cessam Cedo Ou tarde Então Eu queria que o Senhor Nos desse Palavras Para chegar Até elas Que viessem Libertá-las De tudo O que é mentira Tudo que é engano De tudo que não presta Para que elas possam Então começar Uma vida nova A partir do momento Que abraçarem A verdade Eu te peço Por este povo Meu Pai Que me ouve Seja evangélico Católico Espírita Seja o que for Não importa a religião Não importa a crença O que importa É que essa criatura É alma Ela é alma Vivente E ela precisa De ajuda E a ajuda Meu Senhor O que o Senhor Nos tem dado É a tua palavra Por isso o Senhor Disse Para que os teus Servos Fossem Pelo mundo Afora Que pregassem A tua palavra E aqueles que crerem Nela Serão salvos Eu te peço Espírito Santo Dá-nos a palavra Certa Para a pessoa certa E livra-se a criatura Que me ouve agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E graças a Deus Pelas vezes Pelas vezes em que eu Me perdi E você me achou Pelos erros Que eu cometi E você perdoou Pelas vezes Que me entristeci E você me alegrou Pelas lágrimas Que derramei Muito bem gente Nós estamos chegando Ao ponto final Do programa Estaremos de volta Amanhã Neste horário Por esta emissora Por essa Por esse Internet Você é o nosso convidado Sempre nesta hora Você estará Disponível Ou melhor Nós estaremos disponíveis Para ajudá-lo Com a palavra de fé Tá bom? Que Deus abençoe a todos E até amanhã Pelas vezes Que me enfureci E você me acalmou Pelas vezes Em que eu te ofendi E você relevou Nos momentos Em que eu me afastei E você me encontrou Pelas vezes Diz que eu quase caí E você me salvou Eu te agradeço Por esta chance De ir em frente